Olá, seja bem-vindo ao curso de reprodução de seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médico como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Nossa aula é tipos de desenvolvimento dos vertebrados. Então, só para ficar claro, nos vertebrados, o desenvolvimento que nós vamos estudar será dos répteis, aves e mamíferos em geral. Então, pessoal, nos vertebrados, peixe, alfíbio, répteis, aves e mamíferos, os embriões resultam de desigoto. Podem se desenvolver dentro dos ovos ou no interior do corpo da mãe, dentro do útero. Em certos mamíferos, o desenvolvimento embrionário se completa dentro de uma bolsa especial chamada de hemarsúpio, presente nas fêmeas. Os vertebrados que produzem e põem ovos são chamados de ovíporos. Essa categoria inclui as aves, muitos anfíbios, vários peixes e a maioria dos répteis. Entre os mamíferos, só o onitorrinco e as esquidas são ovíporos. Em alguns grupos de vertebrados, os ovos requerem incubação. O que isso significa? Que devem ser aquecidos para que os embriões se desenvolvam. Ok? Então, nos vertebrados completamente terrestres, a embriogênese ocorre fora da água. Embriogênese vem de embrião. O que levanta sérios desafios a estes animais que necessitam de condições especiais. Então, fecundação interna. Maior eficácia, proteção dos gametas masculinos e economia de produção de gametas femininos. Então, essa é a fecundação interna, pessoal. Tá ok? Quando existe o tipo de reprodução. Como a gente está vendo na imagem. Ovos macrolecíticos. É quando a quantidade do vitelo fornece nutrição ao embrião em desenvolvimento. Então, quando a gente tem ovos macrolecíticos. É quando a quantidade do vitelo fornece nutrição ao embrião em desenvolvimento. A gente tem camadas de proteção. Que impedem a dissecação do embrião. Fornecendo nutrientes e gás. E retiram excreções. Chegando a extremos dos animais vivíparos. Em que o desenvolvimento ocorre no interior do corpo da fêmea. Então, os ovos das aves, becômodos dos répteis. E mamíferos ou víparos. São telolicíticos. E iniciam a segmentação ainda no ovídico. Antes de serem expulsos pela fêmea para o ninho. Então, os principais componentes do ovo de uma ave. Em estudo semelhante ao réptil. É qual? É a casca. A clara. E a gema. Então, essas são as principais partes do ovo. Então, a casca. É aquela camada mais externa. Que vai proteger o embrião. A clara. É os nutrientes que vai nutrir o embrião. E a gema é o embrião. Então, pessoal. Associado ao desenvolvimento do embrião. Propriamente dito. Vão surgir os anexos embrionários. O saco vitelino, amínio, córum e alantoide. Os quais estruturas temporárias resultam da expansão de folhetos germinativos. Mas que folhetos são esses? São saco vitelino, amínio, córum e alantoide. Então, esses aqui são os folhetos germinativos. Vale lembrar que a maioria dos mamíferos, alguns peixes, como os tubarões e certos répteis, como a sucuri, são vivíperos. Isto é, eles produzem embrião que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, ligando-se por meio de estruturas específicas. O nascimento dos filhos chama-se parto. Então, nos vertebrados ou vivíperos, como em vários peixes e alguns répteis, certas espécies de répteis e lagartos, os embriões desenvolvem-se dentro dos ovos, que permanecem no interior do corpo da mãe, até eclodirem. Então, ela dá à luz, ou acontece o parto dos filhotes. É bom lembrar disso dentro dos folhetos germinativos. No homem, que é o nosso caso, a nossa espécie, tal como em todos os mamíferos vivíperos, os ovos são microlecíticos, mas o desenvolvimento embrionário apresenta padrões semelhantes aos dos répteis e das aves. Isso não quer dizer que nós temos um ovo e que o ovo fica dentro do útero da mulher. Não, pessoal. Isso quer dizer que nós somos mamíferos e que, no nosso desenvolvimento, ele acontece dentro do corpo da mãe. Entendeu? E nós somos ligados para estruturas específicas com a nossa mãe. Surge, então, no entanto, uma nova estrutura, a placenta, que assegura o desenvolvimento dentro do útero materno. Então, pessoal, conforme a gente consegue analisar aqui na imagem, a gente vai observar a placenta, o filhote já todo desenvolvido, que seria criança, em casos humanos. E é isso, pessoal. E é bom lembrar que existe reprodução sem fecundação, que em algumas espécies de animais o embrião pode se desenvolver sem ter havido fertilizado o ovo. Esse tipo de reprodução é que a fêmea não precisa de um parceiro ou de um macho. E é denominado de paternogênese. É bom vocês lembrarem disso, porque isso não ocorre na reprodução do ser humano. Ok? Então, pessoal, o desenvolvimento dos vertebrados acaba nisso, de acordo com o seu tipo de desenvolvimento embrionário. Ok? Então, só para lembrar, nos vertebrados como peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, os embriões resultantes do zigoto podem se desenvolver dentro dos ovos ou no interior do corpo da mãe, dentro do útero. Em certos mamíferos, o desenvolvimento embrionário se completa dentro de uma bolsa especial, chamada marsupio, presentes nas fêmeas, como é o caso do gambá. Ok? Então, obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá.